Oração a São Valentim aos namorados Deus Pai, fonte de amor, abre nossos corações e nossas mentes para reconhecer em Ti a origem e a meta do nosso caminho de namorados. Jesus Cristo, Esposo amado, ensina-nos a vida da fidelidade e do respeito. Mostra-nos a verdade de nossos sentimentos. Faz-nos disponíveis ao dom da vida. Espírito Santo, fogo do amor, acende em nós a paixão pelo reino. A valentia de assumir decisões grandes e responsáveis. A sabedoria da ternura e do perdão. Deus, trindade de amor, guia os nossos passos. Amém. São Valentim, rogai por nós.